E aí pessoal, salve, eu tô com um gol de G5 aqui ó, um gol de G5, é, foi lá, de Saveiro, G6, G7, é tudo igual Vou tentar ensinar vocês onde fica o reservatório do radiador de água e como abrir e completar a água dele Beleza pessoal, já abriu o capô aqui ó E no motor aqui ó, tá vendo? Vocês vêm aqui ó, procura, procura, vocês vêm desse lado aqui ó Esse aqui que é o reservatório de água, do radiador, vocês vêm aqui, dá um jeito pro lado esquerdo ó Desenroça todinho, pra poder completar a água Vocês vêm aqui e completar a água, tá vendo? Tá abaixo a água Vocês vão e completar a água, pra fechar a mesma coisa Vocês vêm aqui e rosca pro lado esquerdo aqui ó Aí, fechou Tá pro esse lado e fecha pro esse Beleza pessoal? E o nível é aqui, o nível ó O mínimo e o máximo O mínimo aqui embaixo O máximo em cima da água, tem que sempre ficar aqui em cima da água Nunca abaixo do mínimo Sempre acima do mínimo Pra ficar no máximo, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí Deixa um joinha e se inscreve no canal, a gente tá agradecendo Valeu, graças a todos pra vocês Tchau 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 Tchau